Abertura Oferecimento Loterias Caixa Começa agora o sorteio mais esperado do ano Eita, vem chegando! Boa noite, Brasil! Boa noite! Boa noite, plateia maravilhosa e animada! Sejam muito bem-vindos ao sorteio mais esperado do ano! Estou aqui, super bem acompanhado para o sorteio da Mega da Virada. Não é isso, Bárbara? Boa noite! Boa noite, André Marques! Boa noite, plateia! Que coisa especial! Dividir essa noite com vocês, coisa boa! Eu sei que todo mundo aí está torcendo, assistindo para ganhar o maior prêmio da história das Loterias Caixa. E chega mais, viu? O Brasil está com esse coração batendo a mil de ansiedade para conferir. Estamos também, para deixar claro! E você aí de casa já imaginou o que faria com tanto dinheiro? Ó, a gente sabe que a nossa plateia aqui está cheia de ideias, né? É isso! Oi, então! Está todo mundo com a aposta na mão? É! Vamos fazer o seguinte, eu quero conferir com a galera. Quem aqui fez bolão na Loterica? Eu, eu, eu fiz! Você também fez! Vou aqui, posso vir aqui? Por favor, por favor, eu fiz bolão também! Deixa eu te fazer uma pergunta. Com quantas pessoas você fez o bolão? 38! 38 pessoas! É muito dinheiro para os 38! É isso aí! Tem planos para quando você sair daqui hoje milionária? Com certeza! Primeiramente, minha saúde! E segundo, ajudo a ONG Moradores de Rua! Perfeito! Aí arrasou! Aplausos para ela! Aí arrasou! Maravilhosa! Ajudou, gente! Ajudou os animais de rua! Eu já torço para a pessoa! É isso! Ó, o pessoal aqui no estúdio está muito animado, está na expectativa! Eu sei que você aí de casa também está na maior ansiedade! André, explica para a galera como é que funciona o sorteio! É isso, Bárbara! Então vem comigo que eu vou explicar como é que vai funcionar o sorteio! Temos aqui um globo preparado com 60 bolas, numeradas de 01 a 60, que foi abastecido e auditado. Serão sorteados os seis números milionários, né? Por ser um sorteio especial, contamos também com um globo reserva, que está aqui na minha esquerda, que será utilizado caso seja necessário para garantir a realização do nosso sorteio. E o melhor de tudo, né? O prêmio não acumula! Não acumula! É isso aí que você ouviu! Se ninguém acertar os seis números, ganha quem tiver acertado cinco! E assim por diante! Então, de um jeito ou de outro, o prêmio vai sair! Para conferir e validar o sorteio, a gente conta com a presença dos auditores do Ministério da Fazenda e da Caixa! Uma salva de palmas para eles! Lembrando que esse é o concurso número 2.670 da Mega da Virada, com prêmio... Respira! De 588.891.021,22 reais! É muito dinheiro, rapaz! É muito dinheiro para qualquer um. Então, chega de papo, chega de conversa e vamos direto ao assunto. Vamos começar o sorteio da Mega da Virada? Preparados, plateia? Você, em casa, preparado, ansiosos. Então, atenção! Um, dois, três e... Valendo! É agora, hein? Ai, ai, ai! Eu fico nervoso! Ai, 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 ai! Lá vem a primeira bolinha da noite! É o número 24! 24! É cada bolinha quase 100 milhões! Lá vem a segunda bolinha da noite! Número 56! 56! Vamos à terceira bolinha da noite! É o número 33! 33! Vamos para a quarta bolinha! Não se perde aí, não, hein? Atenção, atenção! Quarta bola da noite é o número... 48! 48! Vem aí a penúltima bolinha da Mega da Virada! É o número 21! 21! E vem ela aí! É a última bola que vai fazer um ou vários milionários no Brasil! É o número... 41! É a Mega da Virada! 2023! Ê, beleza! E esses são os números sorteados! 24! 24! 56! 33! 48! 21! 41! Olha! Fiquei até sem voz, menina! Respira, platéia! Respira! 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 Respira você aí de casa! Ai, ai, ai! Que expectativa! Ó, a gente volta pra saber de onde é a aposta! Ou apostas vencedoras! Mega da Virada! É isso! É muito dinheiro pra qualquer um! Muito obrigado, platéia! Obrigado você em casa! A gente volta já, já! Não saia daí! Valeu, valeu, valeu! Aplausos. Aplausos. O oferecimento Loterias Caixa. Uma feliz virada para todos!